Oi galerinha, hoje a gente vai fazer o vídeo de hoje é comida surpresa e se você não conheceu Eu sou Arthur e essa é a Laura e hoje a gente está trazendo um vídeo muito legal de comida surpresa Vai ter comida nos pratos e a gente vai ter que adivinhar com os olhos fechados Será que vai ser legal? Então vem com a gente galerinha Se inscreva no canal e deixe o seu like Pode trazer o primeiro prato produção Galerinha já está chegando a primeira rodada e lá se vem Qual você escolhe Laura? Esse Laranja ou verde? A laranja Laranja da Laura em vez do Arthur Tá bom Eu estou com medo Tá assim que eu estou vendo Ajeitou não? Eeei o Arthur acertou Laura O que é Laura? Você sabe o que você está comendo? Vem Laurinha Vem Laurinha Eeei Um a um para Laura e Arthur Vamos agora para a segunda rodada né Arthur Aham A leninha agora já está chegando a segunda rodada Será que vai ser a segunda rodada? Será que vai ser a segunda rodada? Quem escolhe agora é o Arthur Laura? Eu escolho a verde Fecha o olho Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver Laurinha abre a boquinha O que foi que você comeu? Que foi que você comeu? Que chuva Eeeeeee Ah eu não sei Vai Arthur Hummm 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 É bis Muito gostoso Muito bem Dois para o Arthur e dois para a Laura Agora vamos para a terceira rodada Galerinha Agora já está chegando a terceira rodada Sim Vou estar vendo Laura Não pode enrolar E tem um Escolheu qual? A da laranja Certo vamos Boa Ai pode vir para a sua Boquinha Laurinha Não tire a venda Diga o que é que você está comendo Hummm Mangã O que? Hummm Mangã Mangã Boa 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 Laura errou Puxa o olho Arthur Agora é a vez do Arthur Vamos ver se o Arthur Desempata agora né Arthur Já que a Laura errou Boa Arthur Boa Arthur Maiolete Eeeeeee O Arthur acertou Estamos de dois para Laura E três para o Arthur O Arthur começou a passar a frente hein Laura Isso é muito ruim Agora vamos para a quarta rodada Muito bom Ainda temos mais duas rodadas né Sim agora a gente já está indo para a quarta rodada E a gente ainda tem mais duas rodadas Você escolhe qual Arthur Lara Jai Pronto Arthur Deixa a mamãe botar na roupa da Laurinha Laura M Eeeeeee Um ponto para Laurinha A Laura acaba de empatar com o Arthur Então eu se dei mal Arthur O que você vai estar comendo? Morte Arthur Morte Arthur Eu conheço isso Balofine Eeeeeee Ponto para os dois E o Arthur passa na frente Agora nós vamos para a última rodada Ou vai haver uma vitória Ou vai haver um empate Então Vamos para a última rodada Galerinha Agora já está chegando na quinta rodada E se a gente empatar A gente traz a batinha Dooo Não pode abrir Laurinha Coloque as vendas os dois Verde ou laranja Arthur E escolhe o verde Pronto Eu vou dar logo da Laura Fecha o olhinho Laura Que ela tem mania de tirar a venda Prova Laurinha e vê o que é Morte Tem que morder Isso É gostoso Eeeeeee A Laura adivinhou Agora vamos ver se o Arthur adivinha o dele Eeeeeee Morte Arthur É morder forte Vai Eu quero E tem que comer O Arthur Tem que comer Tem que comer Arroo 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 Erroo Cebola Então Estamos empate Quatro para lá e quatro para o Arthur, né, Laura? Galerinha, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então foi isso. Tchau!